Fala aí galerinha, tudo beleza? Franca aqui na área pra mais vídeosão no canal e é o seguinte, hoje eu trago pra vocês aqui um vídeo reagindo a um corte aí da live do BRKS Edu, do novo projeto que ele tá tocando aí, que é um podcast com os outros dois amigos dele, chamado The Byte. É um podcast voltado aí pra gamer, fala de tudo um pouco, parecido com o Flow, só que eles aprofundam em outros tipos de temas e pelo que eu percebi não é ao vivo, é sempre em vídeos gravados, mas é de alta qualidade e eu trouxe esse corte aqui falando aí se é legal fazer cortes de outros canais, etc e tal. A gente sabe que dentro do YouTube, no meio dos gamers, tem bastante ego, tem bastante YouTuber grande que não gosta de YouTubers pequenos que se destacam, etc e tal. Mas não é o caso do BRKS Edu e de outros aqui também que eu vou citar pra vocês no decorrer do vídeo, que são YouTubers de respeito e eu admiro bastante o trabalho, eu gosto muito. E esse React que a gente vai fazer aqui é falando aí se é legal fazer vídeos de React reagindo e também utilizando aí gameplay de outras pessoas, etc. Vou dar play aqui, a gente vai assistir junto e bora conferir o que eles têm a falar aqui e eu vou dando a minha opinião em cima, tá bom? Beleza. A famosa feira dos importados de Brasília e tava lá a cara do Edu numa lojinha lá. Aqui ele tá falando que ele tava numa loja, numa feira, né, de jogos, etc e lá tava passando um vídeo do gameplay, né, uma gameplay do BRKS Edu numa lojinha lá, etc e tal. E isso, mano, é normal, porque o cara é gigante, qualquer coisa de jogo que você jogar no YouTube ele já fez vídeo, o cara tá aí já falar, sei lá, mais de 10 anos no YouTube. Um cara consolidado que tem vídeos de alta qualidade, então é normal que isso aí aconteça, acho que ele já até se acostumou com isso. Não, e tipo, isso eu acho muito legal. É muito legal, Daniel, tipo, os caras vendendo os games, ah não, alguém que é fã do Edu, ele fala, bota aí na TV, sabe, jogando Resident Evil num menino qualquer, sabe, isso é muito legal. Outro dia, inclusive, desculpa te interromper, mas eu assisti um vídeo de um canal que nunca tinha aparecido na minha timeline, acho que Ryan Redd é o nome do cara, brasileiro, o canal. Pô, gostei muito do vídeo, eu vi que num momento do vídeo ele colocou um gameplay meu de Castlevania com a minha Casey Kemp ali, sabe? E aí eu fui no Twitter e eu mandei uma DM pra ele com o link do meu canal de acervo e falei, cara, próxima vez você precisar de gameplay, usa daqui porque não tem a facecam e você não precisa acreditar. Isso é raro acontecer, viu? E ele é um dos caras aí que realmente faz isso. Tipo, não liga que você utiliza o conteúdo dele desde que você agregue valor. Até mesmo no YouTube você pode fazer isso com outros tipos de conteúdo desde que você agregue valor, porque aí você não é desmonetizado e também, no caso, quem é monetizado e ganha dinheiro com o YouTube, no caso, os React, também as gameplay, etc. Por aí vai, né, canal de opinião. E sempre coloca um trechinho de vídeo de alguém aí pra poder dar a sua opinião em cima. Porque assim, eu sou totalmente a favor de você poder usar conteúdo de terceiros pra gerar o seu próprio conteúdo. Perfeito. Desde que você agregue valor, que é o que ele vai comentar agora. Sabe, eu não sou a favor de um cara pegar um, sei lá, um episódio. Tudo bem que o Mickey agora, na primeira versão, caiu, né? Tá em domínio público. Mas eu não sou a favor de você pegar um episódio do Mickey e reupar. Mas você poder fazer um vídeo falando sobre o personagem... Isso que é legal. Por exemplo, tem muita... Uma galera que, por exemplo, pega quartos secos. Isso acontece muito na maromba. Pega lá o vídeo dos caras lá fazendo treino, tal, etc. Comentando e upa no canal e coloca como cortes lá. Tipo, isso não é certo. Se você não é o dono do conteúdo original. E se você levar strike... Pô, não tem o que fazer, né, mano? Agora, se você tá subindo o vídeo dos caras, dando uma nova cara por esse vídeo. Fazendo ele agregar valor, entendeu? Modificando as coisas, desde que você não tire do contexto original. E seria o quê? Você não colocar coisas que a pessoa não falou. Não fazer cortes maliciosos, etc e tal. Isso aí, por mim, é tranquilo. Eu sou completamente a favor, sabe? Felizmente, a indústria de games enxerga também assim. Tanto que você pode fazer let's play. Você pode fazer vídeo de análise. Você pode usar conteúdo de games. Mas no começo foi estranho, né? Com as gameplays, assim. Tinha uma época que tinha jogos que não... Sim, a Nintendo tinha alguma resistência. A Atlus, a Konami, a Capcom. Mas isso foi mudando porque as empresas perceberam que é muito mais positivo elas ganharem essa exposição via YouTube do que bloquear esse conteúdo. Que é o que a indústria da música não viu ainda, né? Isso que ele tá falando é verdade. Se você subir, por exemplo, um trailer do GTA, o trailer, pegar o trailer que acabou de ser postado, fazer um react ali, subir ele pro YouTube, Qualquer GTA, qualquer jogo da Rockstar, né? E é dela que eu quero falar. Você vai levar flag de direitos autorais e todo o seu dinheiro que você gerar a partir daquele vídeo vai para o detentor dos direitos autorais, no caso, a Rockstar. Qualquer jogo, galerinha, a não ser você jogando. Se você gravar uma gameplay do jogo direto da Rockstar e publicar, ok. Mas se você pegar o trailer deles postado, mesmo que você modifique, que você fale em cima, que você dê pausa, que você utilize somente para poder falar bem ou mal da sua opinião que seja, E for o conteúdo da Rockstar, tomem cuidado aí quem estiver começando no YouTube porque eles são danadinhos para isso. Tem algumas empresas também que ainda fazem isso com os seus trailers e etc. Os games aí, os que eles lançam na internet que não é um jogo. O jogo sim, você pode jogar o GTA V normal, etc e tal. Mas se for o trailer dos caras, você esquece. Música também que nem vai falar aqui. Música não tem o que fazer, cara. Vai tomar strike. Pois é. A gente já teve essa discussão, para quem não sabe, dentro do debate. Ah, e se fizerem corte do debate? Mano, manda ver. No privado, a gente até pede para a pessoa dar crédito. Mas se ela der ou não, a gente não... Nada do que mais justo. Você está indo lá no canal do cara, pegando um vídeo do cara, falando sobre o cara, debatendo um assunto que o cara está falando, dando o seu contraponto, etc e tal. Mesmo que seja, falando mal ou bem, você tem que dar os créditos ali. Vídeo original retirado do tal lugar. Mas por que as pessoas não dão crédito? Algumas. Porque são maliciosas. Não vai derrubar o conteúdo. Desde que a pessoa não faça uma montagem para distorcer o que a gente falou. Ou que fique monetizando muito em cima e nunca dê crédito de uma forma proposital. Porque teve um canal que eu comentei, pedi o crédito e foi e apagou. E de qualquer forma, a gente não deu strike. Mas também, sejam é. Poderia. Particularmente, eu tenho esse costume de todo vídeo que a gente solta e que tem uma repercussão um pouco maior, eu vou atrás das palavras-chave ou palavras que eu acho que fazem sentido e eu vejo se alguns canais pegaram para comentar em cima, fazer react. Até porque aqui no Brasil é muito famoso hoje em dia. É o que eu estou fazendo agora. E aqui, acolá, aparece. E eu dou uma olhada e eu tenho tido uma impressão muito positiva dos criadores que têm utilizado o conteúdo da gente para fazer os seus vídeos de react. Quase todos acreditam e, além de acreditar, colocam o link do episódio completo na descrição. Mencionam um pouco a gente, apresentam um pouco o debate ao público. Então, é sempre muito interessante ver. Porque, no fim das contas, galera, querendo ou não, somos todos criadores, mas o YouTube é uma comunidade, no fim das contas. Então, acaba que esse senso de comunidade pode servir também para poder alavancar outros conteúdos de outros criadores, de outros canais e tudo mais. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta interessante para o Edu. O Edu, né, que eu... Deixa eu só comentar no que você falou, cara. Eu discorno um pouco de vocês. Eu acho que tem muito mais gente má-intencionada do que parece. E eu acho que o exemplo do vídeo que a gente está comentando é evidente. É uma máquina de monetização. A gente tem exemplos de I.A. E a gente tem exemplos de manual no TikTok. Já vimos pessoas se gabando no TikTok de, ah, o meu dia de trabalho, chego, baixo um vídeo de uma gameplay do YouTube, corre, não interessa de quem é, não vou acreditar, vou cortar. Mano, eu já vi, vocês já viram? Vocês estão, às vezes, rolando lá no YouTube assim, pá. E aí aqui no YouTube não, no TikTok, no Instagram, até mesmo aqui no Shorts. Aí em cima tem um vídeo, por exemplo, do Edu falando lá sobre algum jogo específico. E embaixo um cara cortando alguma coisa lá para você prender a sua atenção naquele vídeo aqui embaixo, enquanto rola o vídeo em cima ali e ele monetiza em cima disso e boa, tipo, ele não agregou valor em nada porque ele simplesmente botou dois vídeos ali um debaixo do outro e está ganhando dinheiro com isso. Isso aí eu entendi o que ele quis dizer. Realmente tem gente que é muito mal intencionada. A marca d'água, vou botar um outro clipe de um podcast em cima, jogar no YouTube e muita gente, lá no TikTok, na verdade, né? Que tem muitas vezes que você vai no TikTok e você vê, né? Uma gameplay de um negócio ou alguma outra coisa. Aí, eu falei para vocês. E muito disso é de retenção, né? Porque a pessoa está vendo lá e está vendo um negócio que é gostoso, sabe? Uma faca cortando o negócio. De qualquer forma, é um jeito de produzir um conteúdo novo. Por isso que muitos deles fazem isso, entendeu? Bom, é isso mesmo que ele quis dizer. Tem gente muito mal intencionada, tem gente boa intencionada, tem gente tal. Tudo quanto é tipo na internet. Não só na internet, mas no mundo, né? Mas é isso que eu queria passar para vocês aqui. Eu achei a atitude muito legal dos três aí, deixar liberado, explícito para a gente fazer react e tal. Comentar sobre os assuntos que eles vão falar. O BRKSE Edu, para mim, é um dos melhores criadores de conteúdos relacionado a games. Os vídeos que ele faz aí, como você nunca viu, né? Os consoles, etc. A edição dos caras. O roteiro dele, ele apresentando. Eu acho assim, sabe muito também sobre games. É um cara que eu admiro muito e espero um dia, quem sabe, até conhecer ele pessoalmente. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo sobre esse vídeo o que vocês acharam. Nos vemos em um próximo aí. Valeu. Fui.